Conta como foi desde o momento da invasão e a sua decisão de deixar Kiev. Como é que foi? Conta tudo para a gente. Foi na terça-feira, quando nós assistimos em tempo real o pronunciamento do Putin. Eu praticamente já fiquei com uma tensão já alterada, porque o pronunciamento foi muito forte, dá para perceber que alguma coisa ia acontecer. Isso foi na terça. Na quarta-feira teve treino normal, voltamos do treino, foi até um jogo amistoso, sem treinamento do Shakhtar. E à noite a tensão começou a aumentar, já boatos do campeonato, que ocorreram alguma paralisação. Então já aumentou a tensão e algo estava estranho no ar. Fomos dormir, eu estava na casa do Júnior Moraes, que a família dele não tinha ido ainda, a minha também só ia agora em março. Você estava o meu filho, que joga lá no Sub-19. Então estávamos nós três. E assim que meia da manhã, tocou o telefone avisando, a Ucrânia foi invadida, o espaço aéreo está fechado, já tem bombas em Kiev, então vocês têm que pegar uma mochila, o necessário, e ir para o hotel, para o clube concentra. Que lá ter maiores informações do que a gente ia fazer. Então foi um momento terrível, porque no momento que um acordou o outro, a gente já escutou as primeiras bombas em Kiev, um clarão, a gente não sabia o que estava acontecendo, não sabia se já estavam em Kiev, as tropas estavam em Kiev ou estavam na fronteira. E a gente teve só o tempo de arrumar as coisas, botar a mochila, entrar no carro e ir ao hotel da concentração do Shakhtar. E chegando lá, nós soubemos que lá tem um bunker de proteção para casos de guerra. E a partir de então a gente começou a entrar em contato com a embaixada, com o próprio clube esperando uma solução de saída. Mas o tempo foi passando, foi passando, a situação foi se complicando, até chegar no sábado, em que o presidente da Uefa ligou para o Junior Moraes, jogador do clube brasileiro, e falou que daria todo o suporte de saída do nosso hotel, do bunker, até a estação central. E depois assim por diante, após a estação, a utilização da Ucrânia, depois para a Moldávia e da Moldávia para a Romênia. A gente teve muito medo, muita preocupação, porque a gente ficava no bunker, só escutava os barulhos de bomba, dos tiros, quando saía do bunker para ir ao banheiro, que era um hall que ficava em frente, a gente não sabia o que encontrar na rua. As nossas informações mais reais eram dos jornalistas ingleses e americanos que estavam no hotel, então eles nos traziam o que estava ocorrendo fora. E ali era o nosso ponto de segurança para saber o momento que a gente iria sair ou não.